Todas as vezes que a gente conversou Nunca reparei que você me olhava assim Os seus olhos já tentavam me dizer Mas minha timidez não deixava eu enxergar Tão só eu quero ter a chance outra vez Me deixa tentar Tão só eu quero ter a chance outra vez Me deixa tentar Eu quero ter a chance outra vez Você sabe quase tudo sobre mim E eu sei também quase tudo de você Os seus olhos já tentavam me dizer Mas minha timidez não deixava eu enxergar Tão só eu quero ter a chance outra vez Me deixa tentar Tão só eu quero ter a chance outra vez Me deixa tentar Tão só eu quero ter a chance outra vez Tão só eu quero ter a chance outra vez Eu quero ter a chance outra vez Me deixa tentar Tão só eu quero ter a chance outra vez Tão só eu quero ter a chance outra vez Tão só eu quero ter a chance outra vez